Olá pessoal, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês um tapete que ele é, assim, muito fácil de fazer e fica bem bonitinho porque ele é um pouquinho diferente dos modelos tradicionais que a gente vê por aí. Então, eu vou usar a linha Barbante, número 4. Número 4 porque eu tenho bastante, tá? Senão eu faria normalmente com a linha 6 ou a 8, porque eu acho que o tapete fica mais legal com as linhas mais grossas. E eu vou trabalhar com a agulha número 3. Não vou trabalhar com a agulha correspondente à linha. E também vou precisar, então, de uma tesoura pra cortar o fio quando a gente concluir o trabalho. Bom, pra começar, então, o nosso trabalho, a gente vai fazer 126 correntinhas. A gente vai começar, ele é diferente, a gente não começa pela parte de baixo, na verdade, a gente começa pela lateral, ele é feito já na... de forma horizontal. Bom, concluí aqui as minhas correntes. Então, feito a 126, eu vou voltar e vou fazer um ponto alto na quarta correntinha, ó. Vou deixar 3 pra representar o meu ponto alto inicial da carreira. Então, eu volto aqui na quarta e faço um ponto alto. Essa primeira carreira, a gente vai trabalhar, então, um ponto alto pra cada ponto, cada correntinha que a gente fez. Ela vai ser toda de ponto alto. A gente vai fazer, então, um ponto alto, um pra cada, até chegar nesse nosso último pontinho aqui. Eu vou seguir fazendo. Quando eu concluir essa carreira, eu volto pra mostrar a próxima, então, pra vocês. Bom, pessoal, terminei a minha carreira aqui. Ela ficou, então, com 125 pontos altos, contando com o primeiro ponto, que é as três correntinhas, tá? Agora, vamos trabalhar a próxima carreira. Eu vou iniciar, então, com as três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. E vou fazer mais quatro pontos altos, sendo um pra cada ponto da carreira base. Bom, totalizou, então, cinco pontos altos com as três correntinhas iniciais. Agora, eu vou fazer duas correntes. Vou pular um ponto da carreira base. E no segundo, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer duas correntes. Pulo um ponto da carreira base. E no próximo, eu faço um ponto alto. Agora, eu vou começar mais um joguinho de cinco pontos altos. E vão ser um pra cada ponto da carreira base. Bom, ficou assim. Agora, eu faço três correntes. Uma, duas, três. E eu vou pular três pontos da carreira base. E no quarto ponto, eu começo mais um joguinho com cinco pontos altos. Terminei esse bloquinho de pontos altos, então. Agora, eu faço novamente duas correntes. Pulo um ponto da carreira base. E no segundo, eu faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Pulo um ponto da carreira base. E no próximo aqui, eu começo mais um jogo com cinco pontos altos. Sendo um ponto alto pra cada ponto da carreira base. E assim, vai ser essa carreira. A gente vai intercalar um joguinho de cinco pontos altos. Um intervalo com três correntinhas. Pulando três pontos altos. Um joguinho de cinco pontos altos. E esse pontinho aqui. A gente vai usar três pontos altos pra fazer essas duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntinhas. Vai ser um assim, assim, um assim e um assim. Então, eu vou seguir fazendo essa carreira conforme eu orientei vocês. Quando eu terminar ela, eu volto aqui. Bom, ficou assim a carreira, então. Sempre com um com esse pontinho de ponto baixo. Um intervalo com ponto baixo, intervalo, ponto baixo, intervalo. E agora, vamos pra nossa terceira carreira. Bom, na terceira carreira, então. Nas laterais, a gente vai manter igual. Vamos subir com três correntinhas. E vamos fazer mais quatro pontos altos. Um pra cada ponto da carreira base. Fica assim. Agora, o que vai mudar vai ser sempre essas partes que tem o ponto baixo aqui e essa que tem o intervalo. Então, agora, essa parte que tem o ponto baixo, ela vai ter o intervalo. Então, vamos fazer três correntes. E a gente pula todo esse espaço. E aqui, nesse grupinho de cinco pontos altos, a gente vai continuar fazendo o grupinho de cinco pontos altos. E aqui, agora, como essa parte tem o intervalo, a gente vai fazer as nossas duas correntinhas. Vamos fazer um ponto baixo aqui dentro desse intervalo. Novamente, vamos fazer duas correntinhas. E vamos trabalhar, então, no grupo de cinco pontos altos com um ponto alto pra cada ponto da carreira base. Então, vai ficar assim, ó. Essa carreira, a gente vai fazer isso. Sempre que houver esse ponto com um ponto baixo, a gente vai fazer as três correntinhas e deixar de intervalo. E sempre que houver intervalo, a gente vai fazer as duas correntinhas. Um ponto baixo dentro do intervalo, duas correntinhas. E trabalha de novo os jogos de cinco pontos altos. Eu vou concluir essa carreira. Quando eu terminar, eu volto aqui. Bom, o nosso tapete, ele vai seguir sendo as carreiras, agora, exatamente iguais as que a gente já fez. Agora, a gente vai trabalhar com os grupos de cinco pontos altos. E, novamente, sempre onde a gente tem um intervalo, a gente vai fazer esse ponto com um ponto baixo. As duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntes. E, aonde a gente tem esse ponto, a gente vai fazer três correntinhas, pular ele e trabalhar sempre no jogo de cinco pontos altos. Então, se você quiser ir fazendo, fazer até o tamanho que você achar melhor, que você achar que fica bom pro teu tapete, pode seguir fazendo. Eu vou continuar mostrando as carreiras uma a uma, pra, né, alguém que não tenha entendido muito a lógica do ponto. Então, eu vou continuar mostrando elas uma a uma, pelo menos nessa parte inicial. Se você entendeu, quer ir adiantando, já pode ir adiantando, tá? Ok? Então, vamos lá. Essa quarta carreira, a gente sobe fazendo três correntinhas. Então, vamos fazer quatro pontos, mais quatro pontos altos, um pra cada ponto da carreira base. Feito isso, eu vou fazer duas correntes e dentro desse intervalo, então, eu faço um ponto baixo. Faço novamente duas correntes e agora, trabalhamos, então, novamente, um jogo de cinco pontos altos com um ponto alto pra cada ponto da carreira base. E agora, então, onde tem esse ponto, a gente faz três correntes. Pula todo esse espaço e faz um ponto alto nesse próximo ponto alto. Então, fazemos mais um jogo de cinco pontos altos, mais um grupinho de cinco pontos altos, um pra cada ponto da carreira base. E essa carreira vai ser exatamente isso. A gente vai começar com duas correntes e um ponto baixo, duas correntes, a gente trabalha o jogo de cinco pontos altos e faz o intervalo. Novamente, cinco pontos altos, duas correntes e o ponto baixo, mais duas correntes, jogo de cinco pontos altos e um intervalo de três correntes. Isso até chegar ao final da carreira. Vou concluir aqui, quando terminar, eu volto pra mostrar a próxima. Gente, eu só queria dar uma dica rápida aqui na hora de concluir a carreira, pra mim, pra dar certo, pra ficar sempre retinha as laterais, o que que eu faço? Eu termino com um ponto alto, ao invés de ser na terceira correntinha do nosso primeiro ponto lá, das três correntinhas, eu termino, eu coloco ele dentro da segunda correntinha. Ele fica um pouco mais alongado, mas a lateral, ela vai ficando retinha, como vocês podem ver. Então, agora, vamos pra quinta carreira. Eu vou subir com as três correntinhas, pra dar a altura do ponto alto. E agora, vou trabalhar com um ponto alto pra cada um ponto da carreira base, fechando, então, um grupinho de cinco pontos altos. Agora, eu faço três correntinhas, pulo esse pontinho todo e vou direto pra esse ponto alto aqui. Então, faço mais um jogo de cinco pontos altos, um ponto pra cada ponto da carreira base. Agora, eu faço duas correntes, faço um ponto baixo aqui dentro do intervalo, faço duas correntes novamente e faço novamente um jogo de cinco pontos altos. E assim, a gente vai seguir até o final da carreira, sempre intercalando um jogo de cinco pontos altos, um intervalo, um jogo de cinco pontos altos e essas duas correntinhas, ponto baixo e duas correntinhas. Então, eu vou concluir essa carreira. Quando eu terminar, eu volto aqui pra mostrar a próxima. Agora, vamos trabalhar, então, a carreira de número seis. Eu vou subir com três correntinhas, pra dar a altura do ponto alto. E então, vou fazer mais quatro pontos altos, um pra cada ponto da carreira base, concluindo, então, assim, o primeiro jogo de cinco pontos altos. Agora, a gente faz duas correntes e dentro desse intervalo, a gente faz um ponto baixo. Faço mais duas correntes e, então, vou até esse ponto alto aqui e trabalho mais um jogo de cinco pontos altos, um pra cada ponto da carreira base. Agora, nessa parte aqui, a gente vai fazer três correntes, a gente pula tudo isso aqui e vai direto pra esse ponto alto e trabalha mais um jogo de cinco pontos altos. E assim, a gente vai seguir até o final da carreira, sempre com um jogo de cinco pontos altos, duas correntes, um ponto baixo, duas correntes, um jogo de cinco pontos altos e um intervalo. Eu vou concluir essa carreira e volto pra próxima. Bom, chegamos, então, na sétima carreira. Na sétima carreira, a gente vai subir com três correntinhas e, então, vamos trabalhar com um ponto alto pra cada ponto da carreira base nesse grupinho de cinco, até totalizar cinco pontos altos. Agora, sempre quando tem esse ponto aqui, a gente vai fazer três correntinhas. E pulamos até o próximo ponto alto e vamos fazer novamente um jogo de cinco pontos altos, um pra cada ponto da carreira base. E aqui, sempre que eu tiver os intervalos, então, a gente vai fazer duas correntes, um ponto baixo e duas correntes. Então, pulamos pro próximo ponto alto e vamos trabalhar novamente um jogo de cinco pontos altos. Os jogos de cinco pontos altos nunca vai mudar, vai ficar um sobre o outro em todas as carreiras. O que muda sempre vai ser esses intervalos e as duas correntes, ponto baixo e duas correntes. Vou concluir essa carreira e volto na próxima. Bom, pessoal, o tapete tá ficando assim. Eu acho que vocês já entenderam como é o restante do tapete, né? Ele não muda em nada absolutamente. Então, eu vou continuar fazendo da mesma forma que a gente trabalhou todas essas carreiras até aqui. Eu vou fazer até... vou fazer, acho que mais umas 20 carreiras, 22, pra dar aí uma largura de uns 48 cm. Pra daí, daí, depois terminar com a última carreira com ponto alto, eu venho aqui mostrar de qualquer forma e fazer o acabamento em volta de todo o tapete. Então, eu vou seguir fazendo, você segue fazendo aí, o ponto dessa mesma maneira que a gente mostrou, que eu já mostrei aqui. E quando eu concluir, que eu achar que tá no tamanho ideal, você pode fazer medindo outros tapetes também. Quando eu terminar, eu volto aqui e mostro o restante, as carreiras restantes, então. Bom, pessoal, o tapete ele tá ficando assim. Então, eu totalizei 33 carreiras, contando com essa inicial de ponto alto. Então, agora só tem mais duas. Eu vou mostrar a próxima pra vocês. Bom, agora nessa última carreira. Lembrando que eu fiz com a número 4, então eu tive que fazer mais carreiras pra ficar mais largo. E, então, você com a linha mais grossinha, a número 6, já vai dar uns 3, 4 cm a mais. Se fizer essa mesma quantidade de carreira, tá? Então, dá pra diminuir ali umas duas ou três. Eu vou... Nessa última carreira, então, a gente vai fazer ela toda de ponto alto. Eu subo com as três correntinhas pra dar a altura do ponto alto inicial. Então, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto da carreira base. Aqui no nosso intervalo, então, como a gente fez três correntinhas, aqui ele vai ter três pontos altos. E nos nossos grupinhos de cinco pontos altos, então, vai ser um pra cada ponto alto da carreira base. Agora, aqui nessa parte, ao invés de fazer dois pontos altos aqui, porque a gente tem duas correntes, a gente vai fazer só um ponto alto dentro desse intervalo. Um sobre esse ponto baixo. E um nesse intervalo. Então, a gente segue fazendo a carreira toda de ponto alto. E sempre nessa parte, ao invés de fazer dois pontos altos, um pra cada ponto da carreira base, a gente vai fazer só três, como se a gente estivesse trabalhando um intervalo normal aqui com três correntes. Eu vou concluir essa carreira. Quando eu terminar, eu volto aqui pra explicar a próxima. Bom, chegamos no final da carreira. Agora, eu vou virar ela aqui. Virar o meu tapete. E a gente vai trabalhar o acabamento. Um biquinho bem simples. Eu vou subir com três correntes. E nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais dois pontos altos. Agora, eu pulo dois pontos da carreira base. E no terceiro, eu faço um ponto baixo. Novamente, subo com três correntes. E nesse mesmo ponto, faço mais dois pontos altos. E então, pulo dois pontos da carreira base. E faço um ponto baixo. E eu sigo fazendo isso por toda a minha volta. Aqui na lateral, a gente vai, então, fazer de distanciamento. Esse ponto aqui, ele vai ter o tamanho de uma das carreiras. Da altura do ponto alto aqui. Então, pra cada carreira, vai ter um daqueles pontinhos. A gente vai fazer sempre o ponto baixo nessa... Nos limites das carreiras. Aqui, aqui e aqui, por exemplo. E quando a gente concluir, quando a gente der toda a volta e chegar aqui, a gente fecha com um ponto baixíssimo aqui nessa primeira corrente. É só seguir fazendo, então, sempre com três correntes. Dois pontos altos no mesmo ponto que a gente fez o ponto baixo. Daí, pulamos dois pontos da carreira base. E no terceiro, a gente faz novamente um ponto baixo. Então, é só esse aí o acabamento. Eu vou concluir. E quando eu chegar ao final, eu venho aqui mostrar pra vocês como ficou o tapete depois de pronto. Bom, pessoal, assim ficou o tapete. Eu terminei ele agora. Ele ficou com 65 centímetros de comprimento por 45 de largura. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo e até o próximo.